Música O deputado federal Mauro Benevides foi homenageado durante sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Pacatuba. O parlamentar está em seu 11º mandato ininterrupto, uma trajetória de quase 50 anos na vida pública. Olha, naturalmente retornar a Pacatuba, para mim é uma forma de reviver aqueles momentos iniciais da minha trajetória política. Quando eu aqui, disputando pela primeira vez o mandato de deputado estadual, recebi um apoio significativo naquele momento e isso fez com que eu alcançasse outros postos na vida pública. Foi deputado o mais votado do Ceará no primeiro momento, no segundo momento também o mais votado, que me permitiu chegar à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará. E viver naquela casa os mais tormentosos momentos da nossa vida política institucional. Em 1963, em 1964, meu caro telespectador, ia até 1965, estava eu à testa da Assembleia Legislativa, lutando, apesar das dificuldades do momento, para que no menor espaço de tempo possível nós chegássemos àquilo que tantos anos depois, 21 anos depois, significou o nosso reencontro com o Estado Democrático de Direito. A homenagem foi uma iniciativa dos vereadores de Pacatuba, Chicão e Enio Medeiros. Sempre acompanhei o deputado Mauro Benevides, os seus pronunciamentos, nessa sua trajetória de vida pública e me tornei praticamente um fã do Mauro Benevides. Acompanho entre os demais, sabemos da importância que ele tem para o Estado do Ceará e principalmente aqui para a região do município de Pacatuba. E essa sessão solente surgiu entre um acordo entre eu e o vereador Enio para que a gente pudesse homenageá-los, homenageá-los por esse trabalho que ele vem fazendo aqui no Estado do Ceará, sempre em defesa dos nordestinos. Então ele é mais do que merecedor, não são só 50 anos de vida pública, são também 50 anos sem nenhuma mancha, sem se envolver com nada ilícito, então isso tem que ser valorizado, ele é mais do que merecedor. Isso é apenas uma pequena homenagem, ele é merecedor de muito mais. A solenidade contou com a presença de vereadores e prefeitos de cidades vizinhas. De acordo com o prefeito de Pacatuba, Alexandre Alencar, a homenagem é um justo reconhecimento ao deputado por sua exemplar atuação em cargos públicos. É uma honra muito especial porque falar de Mauro Beneviz dispensa qualquer tipo de comentário. Esse tempo que ele tem de parlamento, que foi senador, exerceu quase todas as funções políticas nesse país, então isso é um exemplo para os mais jovens, para todos nós, que nós possamos seguir o exemplo do doutor Mauro Beneviz, que eles têm deixado ao longo de toda a sua vida política e aqui em Pacatuba é muito especial.